O Brasil no século XX até o final dos anos 1970, no mundo ocidental, foi o país que mais cresceu. O otimismo marcou o Brasil durante esses primeiros 70 anos do século XX. Sempre imaginávamos que o futuro seria melhor que o presente. O crescimento populacional muito rápido, a ocupação territorial, as realizações econômicas, as relações culturais, esportivas, lembrar, por exemplo, na final dos anos 1950, o Brasil campeão do mundo na Suécia, no ano seguinte, o Wimbledon, o Amarista Erbueno, em 1960, Eder Jofre, campeão mundial de boxe. Então, é uma explosão no campo dos esportes, da cultura, a importância da literatura, do cinema, da arquitetura, da música, lembrar da bossa nova, né? Isso eu estou falando já na segunda metade dos anos 1950. A construção de Brasília, uma nova capital, onde não havia nenhuma choupana. Em três anos e meio se constrói uma capital. Todo o processo de ocupação territorial, crescimento das cidades, muito rápidas, né? Nos anos 1950, na segunda metade, São Paulo já era chamada a cidade que mais cresce no mundo. A chegada de imigrantes durante todo o século XX, várias correntes. Se na passagem do século XIX para o século XX, ainda se tem a chegada dos italianos, espanhóis, portugueses. Depois tem a chegada dos japoneses. Depois da Segunda Guerra Mundial, um grande imigrante oriundo da tragédia da Segunda Guerra Mundial na Europa. Depois, mais à frente, temos chegada de imigrantes aqui da América do Sul, ainda do Sudeste Asiático. Isso já no final dos anos 70, que vieram, por exemplo, da Coreia do Sul. E assim sucessivamente. Era o país das oportunidades, o país do progresso, o país do futuro. Pois a expressão que dá o título ao livro, que ficou muito conhecido, do grande escritor austríaco, exilado no Brasil, que acaba se suicidando aqui em Petrópolis, em 1942, Stephens White. Então, o otimismo marcava o Brasil. A discussão entre os partidos políticos era sobre como melhor desenvolver o Brasil. Todos falavam em desenvolvimento e progresso. Desenvolvimento e progresso eram palavras do cotidiano. Todos tinham projetos para o país, um melhor que o outro. O debate era, entre um e o outro, qual ia fazer crescer mais rápido o Brasil, de forma mais rápida a entender as necessidades econômicas, sociais. E o mundo inteiro visitava o Brasil, artistas, intelectuais, missões econômicas. E o Brasil estava antenado com o que estava ocorrendo no mundo. Porém, já no final dos anos 70, especialmente a partir dos anos 1980, portanto, já indo para as duas últimas décadas do século passado, e as duas desse século XX, o Brasil caiu num pessimismo. Equívocos econômicos, equívocos políticos, a falta de perspectiva, fracasso da elite política. Tem de se lembrar também o fracasso da elite empresarial, que perdeu a perspectiva nacional. A dificuldade do Brasil situar com as rápidas mudanças que ocorreram no mundo, especialmente após a queda do Moro de Berlim, a 9 de novembro de 1989. O mundo do século XXI, a quarta revolução industrial. O Brasil tendo problemas ainda estruturais, que não foram resolvidos nos primeiros 70 anos do século passado, que foram muito exitosos, questões que não foram resolvidas, como uma coisa absurda, o número de analfabetos funcionais no Brasil, que é uma coisa assustadora. Alguns estimam, sem exagero, em cerca de 30 milhões. Então, casos muito terríveis. E o país paralisado, estagnado. O PIB não cresce. Só para dar um dado muito rápido para vocês, veja assim, eu pegando aqui os dados do crescimento do PIB. É, 1957, governo Juscelino Kubitschek, 7,7. 58, 10,8. É, 59,8. É, 69,4. 61, 8,6. Aí eu vou saltar, só para não lê-los todos aqui. Aí chegamos aqui. 1968, já durante o regime militar. É, 9,8. 69, 9,5. 70, 10,4. 71, 11,3. 72, 11,9. 73, 14% do crescimento do PIB. 74, 8,2. 75, 5,2. 76, 10,3. Não vou lê-los só para tudo, só para dar uma ideia. Vocês viram como crescia rapidamente? Você ia dobrando a renda per capita. Era o país do otimismo, o país do progresso, o país do desenvolvimento. Algo aconteceu nos últimos 30, 40 anos. Fracassamos? É a pergunta. Se fracassamos, por quê? Como é que podemos sair dessa situação? Quando retornaremos ao otimismo? Quando deixaremos de ser um país do pessimismo? Quando o desenvolvimento vai voltar a ser uma marca do Brasil? Quando o progresso vai estar no nosso cotidiano, nas nossas falas? Quando o futuro será melhor do que o nosso presente? Se você gostou desses vídeos e de outros vídeos do meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube, blog do Vila, Marco Antônio Vila. Ative as notificações, coloque o like nos vídeos que você tenha gostado. Utilize-se das páginas dos comentários. Debata, proponha, analise o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.